É, a gente tem que gritar, que não dá pra ouvir. Eu vou pegar isso. O quê? Eu vou pegar isso, ó. Meus netinhos. Ah, a minha voz tá gravando. É. Com seu Deus? Sim. Cadê Manu? Falta ela. Manu e Saludinho. A outra gravação que eu fiz não saiu, Igor. Oi. 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 Miguel, Miguel, olha só um pouquinho pra vovó. Fala quantos anos que você tá fazendo. Ai, você não quer saber, né? Tá, vovó fala que são três anos. Olha, é amarelinho. Você gosta desse? Gosta desse? Ah, que legal. E o seu é branco. Né? O quê? Olha, cabe assim. Isso aqui tem. É, meu Deus. É, todo mundo. Pronto, Cris. Mãe, por favor, não vai saber que Cris já avisou a Dani. O que que tem? Vem cá. E o que que tem? A Dani? E a sua cabeça não vai se matar lá na escada quando ela sair. Tipo assim, onde tá Manu? E aí, o pai dela avisou os dois, mas a senhora vai se matar quem tá bebendo. Ah, meu Deus, que bom que essa música. Só fazendo um churrasco aqui Dimei isso aí, para uma churrasqueira Guiote meu Fora não, vem cá, filho Fora não, vem cá, filho Fora não, vem cá